Fala galerinha do Youtube Estamos fazendo uma pedalada aqui Pra ir até O município de Silveiros Começando a escurecer Já estamos quase no objetivo Parei aqui na Igreja de Santa Cabeça De proteção pra Deus nunca é demais A bike está lá no fundo No escuro Já está começando a esfriar bem Mas também já estou quase chegando Na cidade Camerinha das Alenturas A estrada onde eu estou não tem acostamento Então quanto mais escurece Pior fica o pedalado Vou pegar minha bicicleta aqui agora Já não está dando nem mais pra enxergar Direito Fazer ela pra cá Aqui é onde Estão as minhas coisas Vou tomar mais um pouco de água E a igreja A igreja Vou fazer um vídeozinho curtinho Deixar pra filmar um pouquinho Dentro da cidade de Silveiros Seguir o destino Seguir o destino E aqui sou eu E aqui sou eu Já estou um pouco cansado Já faz um tempo que eu não faço mais pedalado E ainda tenho toda a volta ainda Mas eu vou chegar aqui em Silveiros Alô galera Daqui a pouco a gente se vê de novo É galera Cheguei aqui em Silveiros Aqui E ainda estão Em aproximadamente seis e meio Aqui é o carro E o que você quer ir E a gente tem que dar Vou entrar Milano Não vai fazer nada E aí, galera, ele não vai aqui Vamos lá 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 Vamos lá